Era um problema. Deixava secar o pincel, meu. Também já se me aconteceu. Ah, já? Não é nada que uma boa pomada não resolva. Ah, é? Alibuti. Quer dizer, com Alibuti não há greta que resista. Me zuntas o bicho com Alibuti. Sim. Sem afagar. Se não é bisnaga para lá, bisnaga para cá. Quando o bicho está encepado de Alibuti, vai de embuti. Ah. Ah. Mas muita atenção às contraindicações. Ah, é? Se fôs alérgico, tu tens que usar o laurodorme. Que é o que eu uso, que é a patroa. Ah, é? Laura, dorme! Tu és alérgico? À patroa. Ah. Obrigado, Stane, por partilhar-se essa tua experiência de vida connosco. Nota tolo. O problema não é esse. O problema do psicanor do Ben Gerardo não é nada esse. Ah, não. Não, o problema do gajo é que o gajo era feio, meio rato. Ah, tadito. Tadito. Nada com o gajo mesmo sendo feio, o gajo seducionava as mulheres todas. Só com o pincel? Só com o pincel. Mas eu, para seducionar as mulheres, não preciso do pincel. Eu vou logo lá com os dedos. O que é que eu uso? . Mas queres que... com o quê? É para o sacato. E é outro estilo de género. Como é que é? . No Mato Sádico! Estás a bater com pouca força? É nada disso. Estou-te a falar de quando estou na Intermédia! Eu salto para o teclado. Mando um e-mail romântico, daqueles de fazer chorar os parlelipipicos da calçada! E elas, tadunga, e caiam-me nos braços que até parecem sacas de cimento. Às vezes em ter estrangeiras e tudo. E eu aí começo logo com o meu sábado à fé, não é? Sim. Oh lá lá, oh meu chéri, como tentá-lo-es-vous? Je suis ici, je te vais salter pour le pipi. Elas até viram-me-nego. Ouvire? Deixa-me pôr este e-mail ali que é para responder mais logo. É melhor, é. Ficas aí, jatatã. Quer dizer, jatatã. Ah, tu és daqueles gachos que passam as tardes agarrados à endermega. As tardes, as tardes não, que eu estou a dormir. Agora, às noites, sim, são todas dedicadas ao amor. O quê? Tu és daqueles que fazem amor é com o teclado do computador, hein? Pois é, não sou desses, pá. Eu não sou desses. Eu, amor, amor, eu só faço com a patroa. E é quando ela me obriga. Agora, aquilo na internet é sexo à maluca, como no tempo dos co-boys. Adiós, Silver. Ihá! Ovo, tu já fostes ao site daquela tenista russa? Quali, quali? Ah, ah, Ana Kunenkova. www.kunenkova.com Eu vou dizer-te, a mulher tem um passing shot e ninguém se aguenta aos serviços. I love you, Kunenkova. I love you too. Oh, Zezé, Zezé, desculpa lá interromper-te, mas estás a fazer um download, hein? I love you, Kunenkova. I love you, Kunenkova. Zezé, tu assim vais dar cabo da biela à russa. Vira-a do outro lado, que ela desse lado já está toda russa. Do outro lado não me dá jeito, ou... Ah, esquisitice. É, pá, tu desconcentres-me. Olha, vou prontos, vou pô-la aqui, porquê-se aí, está bem? Ela aí está bem, que fica debaixo de olho. Ou Zezé, e a Shakira? Shakira, porquê, pá? Não é isso, pá. A Shakira, a cantora, a marafada do Algarve. Ah, mas a Shakira é do Algarve. Então não é. Então tem aquela música, lolé, 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 lolé. Uou, uuu, uu plans, uuane, 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 uuane. Wei, uane, 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 uane. I love you, Shakira! Hum, 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 hum. É um lugar muito lunch. É um lugar muito muito ansioso, é? Já está no kissed-sapo? Zezé, nunca mais te diga password. Zezé, ela assim vai ficar com a banda larga. Deslarga! Pronto, ficam as duas ali. A internet é o máximo, não é? Eu curto a brava internet. Olha, sabes o que é que eu curto mais no internet? O quê? Os chats. Espetáculo! Tu curtes isso? Eu ligo o computador e é logo ali uma carrada de chats. Um gajo até fica maluco com o movimento deles entrarem e sair. É gajo de todo o ponto do país, pá. Tu ficas à espera que venham todo o ponto do país. Depois escolho um ou outro e falo com eles. Deve ser lindo. Eu tenho lá agora um programa novo. Eu passo-te o chat, pá. Não quero! Já teria que usar uma casa carregada de umidade. Tem palavras cheiradas, nunca mais a cara. Não quero! Isto é limpinho. Ah, bom, isto deve ser. Só tens que fazer um upgrade. Para ficarem maiores, não? Oh, José. Isto é gajo. Eu já percebi que tu não percebes nada de infernética. Tu, para ti, o computador deve ser aquele botãozinho do Onofre. Eu aproveito a ocasião para informar-me, homem, que eu já tenho um computador das modernas. Ah, é? Já está todo automatizado. Eu não preciso mais do que o Onofre. Ah... Tens que computador? O lente 1.3? Já tenho quatro. Oh! Todo carregadinho de material da Microsoft. Ah, da Microsoft. Isso é, da Microsoft. Do Billy Gate. Do quem? O Billy Gate. O Billy Gate? O Billy Gate. O gajo mais rico do mundo. Ou o Billy Gate? O Billy Gate? O Billy Gate? Eu, da família desse gajo, só conheço o Zeca. O Zeca Gate. Agora vem-me a falar no Billy Gate. Billy Gate, pá! Não conhece o Billy Gate, que é o gajo mais rico do mundo, pá! Não conheço-lhe-o. Admito-lhe-o. Não conheço-lhe-o. Não tenho a tua cultura geral. É pena. É pena. Ah, o Camandro, ou o Catano, ou o Caneca. É pá, mas pronto. Deixa lá. Tenho de conhecer toda a gente, não? Agora as coisas estão assim a dar parte fraca à frente de toda a gente. Eu dou o que me apetecere. Eu, se quiser, dou tudo. Quer dizer, não é bem assim. Ah, bom. Mas, pelo menos, parte fraca dou-se-me apetecere. Ao Camandro, ao Catano, ao Caneca. Os Camarginhão, pá! Os Camarginhão, pá! Peraí! Não tenho nervos, que são o que eles querem. Mas eles querem, pá! Eu vou-me a eles! Eu vou-me a eles! Vem cá, vem cá. Deslarguem-me! Deslarguem-no! Eu agarro-me já aqui num bidão de gasolina e molho-me já para o fogo, que é para provar que ninguém me cala. Eu quero gasolina, mas porque é que a bomba está em pré-pagamento? Eu, por acaso, vim de mota, foi. Eu quero 6x1, 98 e quero os pontos no cartão. Só uma ideia do caraças! O quê? Os pontos no cartão? Não é nada! Aquilo é milhares de pontos e dão umas miniaturas fuleiras, pá! Um gajo vai lá, todo contente, buscar a miniatura? Estão esgotadas! Eu vou queimar o cartão também! Faz-te galpi! Faz-te à vida, faz-te qualquer coisa! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Oi? Não é disso que eu estou a falar, hein? Tenho que tu deixe-te numa ideia do caraças! Dei-te? Epá, já estou a ouvir tudo! Já estou a ouvir tudo! Eu estou a ouvir tudo! Tenho! Vai-te ser um seponha-nos! Obrigados! Ei, bacana! Oh! Está-se bem! Eu! Só que esta gente vai mesmo fazer, hein? Apai, tu não ouvires que assim estragas a surpresa, pá! Então é assim... Já estou a ouvir tudo! Tu! Todo regado de gasolina! Tipo encharcada! Sim! Não queres dizer isso! Pois eu venho... E com o meu isqueiro... Pum! Espetado! E tu a arder... A arder... A arder... Foi... Foi... Foi tojga humana! E anda tojga! E tudo isto a ser transmissionado para o mundo! Em particular... E aqui para a Barra em geral! Eu vou dar da tua visão! Tu vais dar da tua visão! Eu vou dar da tua visão! E quando é que eu vou dar da tua visão que é para eu pôr a gravar? Ah... Toninho! Assim que eu te largo a fogo tu vais dar da tua visão! Ah... Mas em qual a área é que isso vai passar? Que isso hoje em dia é muito importante! Pois é! Ah... Então mas e se a gente arranja maneira de serem pranho-teino? Pranho-teino? Pranho-teino! Ai... Quer dizer que eu vou ficar cheio da xerre! Toninho... Tu vais ficar com um xerre que nem tu aguentas, pá! Com os camartilhão! Ninguém tem a pena de mim! Isso já está garantido! É? Espera aí! O que ainda não está garantido é os direitos de transmissão na médica! Se tu vais ter que me mostrar a mim que eu fui o primeiro gajo a apoiar-me na tua ideia! Zezé, e quanto é que eu afirio? É pá, não sei! Temos que ver! Temos que ver! Tu sais que o meio do audio individual está aí numa crise? Ah... Zezé, eu não baixo dos 20%, que é o número previsto para a inflação deste ano! Tu queres me arruinar-me? 20% vão pagar aí! Vê-nos! Pagamentos por conta da outra ao camantro ao camantro ao camantro ao camantro! Ele vai saber da outra ao camantro ao camantro, 20%! Vê pá, eu não posso dar mais que 10! 30! 15! 40! 20! 12! 25! Não são mais nem? Pá! Tá! 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 Pó! 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 Parei, 25%? Mas espera lá, se isto dá para o torto, eu fico a arder... Uma data de massa, pá! Ah, tu e eu, que sou o meu retário acionista, não fico a arder muito mais? Não, está certo, não. Tu ardes muito mais, pois. Tá, 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 tá. Desculpa. Pronto. É que aqui quem está a ter o risco todo do investimento do capital sou eu. Pô, eu estou só a servir da sandália, não é? Não, tá, ok. Concordo. Tani, sou vender isto à Semene. Aquele canal do Norte? Também posso vender isto à Alzeira. A tua tia? A árabe? A tua tia é árabe? Ah, daí o enrabadão. Ok, vende só a inglesa. Qual é, maluca? Há... A cadeia! Há, foi presa. Tadita... Tani, para! Eu estou parado. A cadeia! Inglesa! Transmissionamento! Ah, sabe? A B... A B... A B... A B... A B... A B, se a gente se lembra do nome. A B... A B... É pá, tenho um nome abaixo da língua. Lê lá! A PCG! A tudo se vendermos para o Oliver do Esporte. É isto, é a global semanização. Estás a ver? Quando o negócio é bem montado ninguém fica a arder. Ah, não se estou. Mas é, e se isto dá assim um bocadinho para todos?